Ganhar rodeio é pra campeão. Ganhar o mundo é Rosetta. Com o Coro Touro, fim da batalha. O canteu do Júnior Zanei trazendo um baiano de qualidade. É o curral do Alex, girando a direita, na mão de Paulo Henrique e o copo de noite para a casa. Conseguimos hoje com o sufrirá o praticamente grande vaga pra noite e amanhã. Expansão. Comunicação visual. A pontaria pra vocês vai lhe nisso. Quero que o seu trabalho abertou na folha em cima. É o sacramento, aberto, 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 aberto. Esse é o torre que dá dinheiro, capinha, olhão. O campeão da fronteira do carro trouxe um pouco, olhão. Entrando no início, já tomou o peso naquela esquerda. Vai crescendo a batalha. Pula, pula, pula. Segundo a segundo. Cadenciou bem o dos estreantes da temporada. Tem nota 86.50. BOLS CHAMPIONS Cowboy Strong. 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 How entrepreneurial is Fangio Strong. O homem montou demais, esse é Marcos Henrico, um dos principais talentos do campeonato, entre os 10 menores do ranking da temporada, trabalho concluído, em mais uma etapa equipe Roseta, os meninos de caniza preta, vem, bota, moleque! Celaria Campolina O homem montou! O homem montou! Vai, nerd! Vai pra esse pedaço, né? Inclamável! 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 Nesteação Cão Reis, ele não se avisa, e que a gente não se avisa, olha, o público de novo fome para o difícil, entendeu? Com velocidade, agilidade, ele acha espaço! Mão do Rio, 8 segundos, vem, bota, moleque! Nestein Country Obrigado. Condicionando o som do trono, oito segundos, o campeão da etapa de Clarecina, o atual campeão do Rio de Janeiro, trabalho concorrido, foi avaliado, oitenta e nove pontos setenta e cinco.